Comigo ninguém quer trocar, não, não pode só falar. Ai, não, que eu já tomando com ela. A gente já pegou, não é? Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Abre o meu, dois, dois, dois. Outro tiro. Eu comprei de hoje, papai. Dezesseis, né? Não, fiz. Estou eu, fiz. Agora quem é? Olha o outro. Olha isso também, tá bom. Olha o que idiota, te troco aqui, meu. Aí eu posso aguardar a Nasta de novo. Pioca é pra tocar como não. Ai, eu saio! Pioca é pra tocar como não. Agora ele tá rindo. Pioca é pra tocar como não. Pioca é pra tocar como não. Pioca é pra tocar como não. É a cueca. É a cueca. É a cueca curada. Diga, Cláudia, você tá pra quebrar. Não, não, não. Não, não. Não, não. É o meu. Era o meu. Era o meu. Pelo que é o meu? Me dá, me dá. Me dá, entendeu? Me dá, mãe. Me dá, mãe. Rapaz, é o Luiz que escondeu a jarra. Ninguém quer jogar maconha, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mas eu quero esconder o rapaz. Eu ia trocar pela jarra. O que você não gostou, não? Troca, 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 troca. A minha jarra tá fora. E agora? Pela jarra. Isso. E agora? Mas eu não tô com caneta. Mas eu vou te ver com caneta. Não, eu vou te ver com caneta velho. Não, eu vou te ver com caneta velho. Aliás, garra nas modas de caneta. Vou te ver com caneta velho. E aí, vai ficar caneta. Quem é agora? Tem um presente a mais. Só tem um aí, rapaz. Depois, é essa aqui. Quem é útil? Eu falei, era com a mão de ódio. E os 17, eu sou 18, eu sou 18, eu sou 18. E os 17, cadê? A Mariana Ferro, por causa de que a Manuela, por causa de confusão aí, levou. Não, é porque colocaram esse agora, depois, e você não tava, não. Vai do solteiro. Vai do solteiro, pega aquele trato. Já tem esse aí, não tem mais não. Já tem esse aí, não tem mais não. Vai do solteiro, vai tocar isso aí. Não tem mais não. Alguém pegou o meu porno de casa? Vai do solteiro! Ah, troca aqui lá, ó. Se você pegar o meu porno... Bora, Luan. Abre isso aí, macho. O teu pai mesmo. Ela disse que todo mundo da loja soube. É uma coisa que você pode fazer na carteira, você pode passar dentro do chão. Peraí, Caldini, que ele é a sua receita. Ele não tem, ó. E esse é o negócio que você vai te ocupar. Eu morro com ele, ó. Eu morro com ele aqui, ó. Sai, irmã. Ai, que legal. Pega pela jarra, Luan. Jarra, jarra. Joga pelo daju. Joga pelo daju. O Joga pelo daju. É com o jovem. Ele não está com o jovem. Ele quer ficar, deixa. Ele quer ficar, deixa. Mas eu não posso. Ele quer ficar, deixa. Quer ficar? Isso é muito escovo. E aí É isso que você não sabe com mulher? Ó, tá bem, não Não, 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 não Não, não, não Cala a boca, o diabo É uma pessoa demais, a mulher se controla não Então, um tinho que tá linda Não, tá bom Ele quer vincar Deixa eu ver Deixa eu ver Vai Vai A caneta é melhor que a jarra, cara A caneta é melhor que a jarra Não é não? Aquela caneta é melhor que a jarra Vai Vai Luan Quem que gosta? Peraí, pega mamãe Luan Luan Eu tô gravando lá pra casa Tu toca com o papai ou mãe? É Coi diferente Treco pra outra pessoa Eu não tô vendo não Agora meu filho Me dá minha jarra O que é isso? O que é isso? O que é isso?